Música Olá, desde 2017 o Estado passou a contar com a MT Escola de Teatro, local de formação aos que desejam seguir passos sólidos nas artes cênicas, além de contribuir para a edificação do pensamento crítico. O teatro é uma ferramenta que dá voz e vez a todas as camadas sociais, abrindo espaço para mostrar a realidade e assim cumprir um papel no que diz respeito à luta por igualdade e justiça. Por outro lado, também é um instrumento que possibilita trabalhar o imaginário coletivo, trazendo alívio para as tensões diárias. E para saber como anda a cena teatral em Mato Grosso, que registra desde os seus primórdios uma relação afetiva muito forte com a segunda arte, é que recebo aqui no Papo com Ela a diretora e atriz Juliana Capilé e a também atriz e diretora Tatiana Orevitch. Mas antes, vamos à reportagem de Fernanda Trindade e Neidson Garcia. As representações teatrais em Mato Grosso são registradas desde o século XVIII. Por aqui, essa arte foi um meio de maior influência para a formação da cultura regional, mas a história é de luta e resistência, assim como hoje. Aqui no nosso estado, a gente percebe que tem momentos de altas e baixas. Aqui a produção é muito teatro de grupo, então a gente vê grupos se formando, grupos se desfazendo. Então parece que sempre estamos começando e sempre aquece o motor e esfria, mas atualmente nós estamos num momento muito promissor, com o surgimento da MT Escola de Teatro, a demanda de formação de novos artistas. Então muitos grupos de teatro estão se criando, se fortalecendo aqui no nosso estado. O teatro passou a falar da nossa terra, cultura e do povo e foi se inspirando nesses pioneiros que as produções cresceram. E apesar das dificuldades e, enfim, dos problemas que a gente encontra no percurso, a gente tem se unido num movimento de resistência, tem conseguido conquistar alguns espaços para viabilizar nossos trabalhos. O teatro é uma forma de arte em que o ator ou grupo de atores interpreta uma história ou atividades para o público. A magia de viver um personagem encanta. E foi pensando nisso que Juliana decidiu se tornar atriz lá em 2009. Eu fui convidada através de uma amiga, né? Falou assim, ah, Juliana, por que você não faz teatro aqui no Coração Jesus? Que na época o Sandro Lucosi, né? Do Teatro Mosaico, que é bastante conhecido, que dava as aulas. E aí eu fui com ela. E ela saiu e eu continuei. Então foi meio que assim, me puseram no teatro, vamos dizer, né? A MT Escola de Teatro apostou no poder transformador da arte e nas potencialidades da cultura como fonte de emprego, renda e desenvolvimento. Nós temos vários exemplos aqui que já passaram pela MT Escola de artistas que vieram por curiosidade, fizeram a seleção, entraram e aí tem se despontado dentro e fora do Estado. Foi na MT Escola de Teatro que eu realizei o sonho de conseguir um curso superior de teatro, né? Finalmente tirei um diploma na área de teatro, né? Porque a gente vai fazendo oficinas e cursos livres, né? Vai trabalhando na área sem ter uma formação acadêmica, mas foi aqui que eu consegui ter, finalmente, uma formação acadêmica. E a rotina de um grupo não é nada simples, inclui produção, idealização da peça, decorar texto, muitos ensaios, alguns confeccionam o próprio figurino e cenário. Mas os artistas garantem, tudo é de extrema criatividade. Você tem que estudar o personagem ou a obra que você vai fazer, né? A obra que você vai representar. E tem que se estudar, porque assim, como que vai ser esse personagem, mas só que comigo, né? Como que vai ser essa obra comigo? Então, tipo, exige muito isso. E também é prática, né? É prática e disciplina. Não adianta nada eu também só ler, ficar cabeção e não praticar. Ainda é muito caro para as companhias de teatro, para os artistas pagarem o aluguel de um teatro, divulgação, parcerias com empresas privadas. Enfim, são várias questões que a gente pode caminhar aí para evoluir, para ter uma maior possibilidade de acesso à cultura para a nossa população, né? O que eu vejo, assim, nas diferentes fases, né? Períodos em que tem mais produções ou menos produções, mais incentivos ou menos incentivos, O que eu vejo que tem em comum nesse período todo é que tem uma galera que é resistente, né? Que não para de fazer teatro. Eu acho que atualmente a gente está vivendo um momento muito bom e muito interessante, porque está tendo muita demanda para pessoas se estudarem e profissionalizarem na área, né? Tem muitos cursos sendo ofertados, né? Tanto curso técnico, tecnológico, cursos livres, né? Então é legal ver que tem muita gente nova começando a fazer teatro e levando isso a sério. Eu fico muito empolgada com isso. Fazer teatro, fazer arte no Brasil é um ato de resistência, sim. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho aqui no Papo com ela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho